Fala galera, beleza? Aqui é o JuSubZero trazendo aí pra vocês mais um vídeo para o canal Tutodons. Pessoal, esse vídeo é pedido, tá? O Cássio foi lá no meu e-mail e me fez a seguinte pergunta. Diz ele que estava com problema em conectar o cabo HDMI até a TV e não dava imagem de jeito nenhum. Só dava sem sinal como você está vendo aí, pela imagenzinha, pelo videozinho embaixo aí, vendo? Então, diz ele que está com um notebook e um ProBook, tá? Com o Intel. Esse aqui é semelhante, então, esse vai para o Intel, mas provavelmente pode servir aí para as outras placas integradas, ok? É bem rapidinho esse vídeo, eu vou mostrar pra você, dizer que atualizou e saiu o vídeo. Já estava dando sinal antes dele atualizar a placa de vídeo dele, antes de atualizar o vídeo Intel. O que que acontece? Quando você atualiza, ou então sua placa já está desatualizada há muito tempo, quando você vai conectar, quando você conecta essa TV ao seu notebook, na verdade, a TV passa a ser uma tela integrada e essa tela integrada não está ativa no seu notebook. Então, eu vou mostrar pra vocês como vocês podem estar ativando ela, de uma forma bem simples e bem rápida, tá bom? Então, vai na sua área de trabalho, em qualquer área vazia aí, clica com o botão direito do mouse, você pode vir aqui em propriedades, tá? Gráficas, pode estar com outro nome aí, mas é isso mesmo, tem até o simbolozinho da Intel. Feito isso, você vem em tela, tá vendo? Muita gente está tentando configurar por aqui e não é. Na verdade, é aqui em cima, você clica em tela, vai abrir um novo menuzinho, tá vendo? Você vai clicar em várias telas, tá vendo só? O primeiro aqui de cima é o meu monitor, tá? Ele já está ativo, é um monitor extra que eu tenho aqui, ele já está ativo, embaixo está escrito tela integrada, ou seja, pra você adicionar uma nova tela. Então, eu vou clicar aqui e vou selecionar, e geralmente está com a marca da sua TV. A minha é uma LG, então o que eu vou fazer? Vou dar um clique sobre ela, logo depois eu vou dar um clique em aplicar, ou aplique, tá vendo? Já começou, já reconheceu lá. Aí eu vou ter que confirmar que eu tenho 15 a 12 segundos, eu vou confirmar com sim e pronto. Bem rapidinho, né galera? Agora eu já posso estar utilizando a tela, já está integrada, tá vendo? O que acontece aqui no meu computador, na tela do meu computador, passa para a tela da TV. Muito simples e rápido, não é isso? Depois eu vou estar mostrando para vocês como melhorar a resolução, tá? Por exemplo, a minha TV que é uma 4K, a imagem ficou horrível, mas tem uma forma de você melhorar a resolução aí no seu computador. Ou seja, a TV vai pegar a resolução que estava no seu computador e passar para ela. Ela não vai fazer nada para modificar isso, tá vendo? E depois eu vou mostrar para vocês como deixar, como utilizar o máximo de sua TV na tela integrada, tá bom? Então é isso aí, o vídeo foi esse aí. Se você gostou, deixa aquele like e caso queira, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre e... E aí E aí